Você, aluno da UFPR, sabia que a nossa universidade disponibiliza diversos benefícios, como auxílio permanência, moradia, refeição e até auxílio creche? Pois é, tudo isso graças ao programa universitário do Bem, o ProBem. Ele é destinado a estudantes de graduação ou de ensino profissionalizante que se encontram em situação de fragilidade financeira e que necessitam de algum auxílio para se manter no curso. Para isso, a renda familiar bruta precisa ser igual ou menor a um salário mínimo e meio nacional. Então, se você precisar de uma ajudinha financeira para tirar um xerox, comprar um livro ou algum material que será usado em uma aula prática, a UFPR disponibiliza o auxílio permanência no valor de R$ 500. Agora, se você veio de outra cidade para estudar na melhor universidade do Paraná, dê uma olhada nas regras para o recebimento do auxílio moradia. Caso se enquadre nos requisitos, receberá uma ajuda mensal de R$ 345. Interessante, né? E se bater aquela fome, tem os restaurantes universitários da UFPR. Alunos pagam R$ 0,50 no café da manhã e R$ 1,30 no almoço e no jantar. E tem mais. Pelo ProBem, é possível solicitar a isenção desses valores e saborear as delícias que só tem nos RUs da universidade com a maior tranquilidade. Aos estudantes que possuem filho de até 6 anos de idade, matriculado em algum centro de educação infantil particular ou conveniado, também podem solicitar ajuda financeira, viu? O auxílio creche é de R$ 200 mensais. O ProBem atende cerca de 15% dos alunos da UFPR. Os auxílios são acessados por meio de editais que são abertos no site da PRAE, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Por lá, você também pode confirmar as regras para solicitar os auxílios desse programa, além de tutoriais que vão te ajudar durante o curso. O link está aqui na legenda. Até a próxima. Tchau, tchau.